Imagine-se em um mundo totalmente diferente daquele que você vive. Então, de repente, se vê obrigado a conviver com um ser totalmente diferente, que pensa diferente, que tem costumes diferentes. E o mais importante, vocês se odiem. Pode até parecer estranho, mas eu não estou falando do YouTube. Inimigo Meu, um filme de 1985 que é protagonizado por Dennis Quaid e Lois Gassett Jr. É um pouco difícil recomendar esse filme, pois os seus efeitos especiais são datados ou ruins mesmo. Mas se assim como eu, você consegue deixar passar, eu recomendo muito o filme. Pois a história é muito boa. Num futuro muito próximo ao ano 3000, o planeta Terra está em guerra com o planeta Drácon. Em uma dessas batalhas espaciais, um terráqueo e um drac acabam caindo em um planeta deserto e lá continuam lutando. Mas por estarem sozinhos em um lugar tão inóspito, percebem que será melhor unir suas forças com o único objetivo de sobreviver. Aqui cabe bem aquela máxima, unir-se ao inimigo contra um inimigo maior. A relação deles é de pura necessidade, pois continuam se odiando. O tempo vai passando e suas discussões ficam mais acirradas e à medida que vão se conhecendo melhor, vão percebendo que todo esse ódio não tinha nenhuma razão para existir. Descobrem que o outro é seu inimigo porque aprenderam assim e seguiram somente a programação. Com o passar do tempo, se tornam amigos, aprendem sobre a cultura um do outro, seus costumes, suas histórias e o que é realmente importante para cada um deles. E esse momento é muito interessante, pois ao aprender o idioma alienígena, os ensinamentos do livro sagrado do Dráque, o terráqueo nota que os ensinamentos sobre amor ao próximo, respeito, ética, compaixão, são comuns em ambas as culturas e ele acaba percebendo que o Dráque é muito mais parecido com ele do que ele pôde imaginar. E ainda passando o tempo, o Dráque tem um filho. Calma aí, mente poluída. Eles não tiveram romance. Esses alienígenas podem se reproduzir de forma assexuada. Mas, essa gravidez gerou sérios problemas levando o Dráque à morte. E essa criança passa a ser criada por um terráqueo que é chamado de tio e que a ensina sobre as duas culturas quebrando totalmente essa maldição em que ele foi colocado. Apesar de não ter uma relação direta, nesse ponto eu me lembrei do filme Gandhi. Em um momento em que Gandhi está fazendo uma greve de fome por conta dos conflitos que estão ali acontecendo entre muçulmanos e hindus e ele diz algo que eu associei ao filme. Eu vou para o inferno, mas não com a sua morte na minha alma. Eu matei uma criança. Esmaguei a cabeça dela contra a parede. Por quê? Eles mataram meu filho. Meu menino. Os muçulmanos mataram meu filho. Eu sei como pode sair do inferno. Ache uma criança. Uma criança cujo pai e a mãe foram mortos. Um menino que seja desse tamanho. E crio como se fosse seu. Mas certifique-se de que ele seja muçulmano e que você o cria-se. E o final do filme é sensacional. O terráqueo leva um menino para o planeta de origem da sua espécie para realizar um ritual que é muito importante para os Drax. Onde são recitados os nomes de seus antepassados. E nessa árvore genealógica, dentre os antepassados do menino, é dito o nome, o Willis David. O nome de um terráqueo que um dia foi inimigo desse planeta. A lição de tolerância é extremamente marcante nessa história. Quando classificamos pessoas em grupos, desumanizamos, as transformamos em seres de outro mundo. Diferentes demais de nós. Mas todos choramos, sangramos, sofremos. Temos muito mais semelhanças do que diferenças. E normalmente a raiz de nossos preconceitos, ódio ou qualquer sentimento semelhante é algo que aprendemos e não algo que criamos. Até quando lutaremos a batalha dos outros? Bom, por hoje é só. Muito obrigado. E um abraço. Todos são capazes da guerra Mas ninguém luta por você Você ainda está sozinho Ninguém acredita em ninguém E você Acredita ou não E então O que você faz pela paz?